Oi galera, beleza, gostoso de hoje pra vocês, e bom galera, hoje eu vou jogar sendo Frank Tô usando, vou jogar com o Frank hoje, eu vou tentar bater os 200 troféus aí com ele E... vou tirar a vida do cana E vou tentar bater aí os 240 troféus Como tá medido, depois daquela... Depois que eu abrir aquelas caixas lá, né, que eu sei que o dever tá abrido, mas eu abri Eu tô juntando outras caixas aí E como acabou a temporada aí, eu acabei com 3.200, eu ganhei 100 fichas Então é uma vantagem E aí eu vou ganhar mais 2 caixas 4 caixas Não, peraí, 3 Ai, ai, tem uma coisa aqui, você só não pode... Eu perdi mim, mano, eu tenho que correr agora Uma pena ali Mano, eu tô jogando muito bem de Frank, vou falar pra vocês Tô subindo muito troféu, camperando aqui, né Porque camperar é a vida Se você não camperar, você não joga É... é esse, Brassers Camperar é de Bull e tal Se não tiver um, você é moitinha na partida de Bull Nossa O cara que jogou as partidas é fruto Imagina só, a lenda A primeira partida que não teve Bull na moita Capela, mano Tá suave aqui, mano, acho que ela não viu Ouviu, deu merda É, ou ela viu, deu merda Meu Deus Tem que sair da moita aqui, né Corre, Brer Ai, ai Mano, joga pra fora aí Vou olhar pra jogar pra longe Ah, mentira, tem uma livre camperando Mas eu falei, velho Os caras camperam muito, mano Já era pra mim aqui Olha isso, mano Os caras camperam demais, velho Ah, você vai morrer também Eita, já era Mataram ali Mano Vocês viram isso? Eu fui totalmente cercado, velho Mano, que ódio Que ódio Eu vou pegar os seus fãs com o Crank Mano, o vídeo de ontem Eu não consegui postar, velho Então eu acho que vocês Não estão sabendo a promessa, velho Eu perdi as caixas porque Eu não consegui abrir, né, mano Eu não abri Porque, tipo Eu abri antes Porque quando tem uma caixa grande E, tipo Ah, sai Essas caixas é minha Toma 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 Ah, velho Eu vou me cercando Ah, mano Que vacilo Mano Eu vou me cercando Eu vou girando Ah, não, velho Que ódio Merda O pai vai chegar e reclamar comigo Quer ver? Com certeza Não tem nada O que eu fiz? O pai fica batendo Esse jeito Eu não bati nada Você tá louco Eu não bati nada Você tá pirando Você tá jogando Nossa O que? O que? Eu falei Aqui é a doidona Aqui é a doidona Que vai pro caixão Vem perto de mim Pra você ver Vem perto de mim Pra você ver Mano Ai, ai Ai, ai Ah, toma Toma Mano Só fica girando Entre mim Vai ficar muito grave Corando aqui, né Toma Desviei Mano Não vai matar Tão fácil Isso, velho Ah, precisa suar Suar pra conseguir matar Ah, mas ela tá com o morteiro, velho Ah, o morteiro é muito chato, mano Vai ficar me movendo Olha o tiro nesse morteiro, velho Como que ele vai ser me acertando Olha isso, velho Não, tá de hack não Tá de hack não Que isso? Olha o morteiro, mano Mano, o morteiro só se eu tô tirando aí, mano Nossa, que ódio Morteiro chato Deixa se for uma pena pra ver Se for uma pena, tá lascada Vem ninguém? Eu não tô, pelo menos não vi ninguém na noite Ó, vamos me revelar primeiro, mano Só pra ela se revelar depois, mano Não consigo se revelar Vai roubar meus power up Tu toma Peguei um, peguei dois Tem ninguém, são oito Sério? Mano, eu vou liberar aquele power up Vou deixar elas pegar, velho Tem que que for Peguei Mas Ok Eu volto aqui O sistema O sistema O sistema O Danamite Tá com medo de passar o Danamite Olha que burrice Nossa, eu tô aqui Eu tô aqui Nossa, qual que é isso eu tô tirando? Olha, tem um aparecimento aqui, ó Tá aparecendo somente Eu falei, velho Aba o bibirinho e eu sei que tem eu não vou ficar campeão aqui ó é uma nova de sair não vai ter que entrar aqui para você dar mais sai não é que nossa o nosso toquei o nosso da nossa nossa eu falei que eu me vi aqui velho não cai tava querida vem cá se matar então vem cá o que o mano já pula em alguém que eu pego ok e isso onde é que eu tirei o ui seu cadone a gente que se morte não foi para cima dele não é o chadão nos caras né mano morte matou ele matar morreu não foi coisa que foi o 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 bom que o tomo o outro pode falar que a nossa casa não tem morte o que vai te ver? Nossa que um lixo eu vou subir 5 trofés aqui 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 e já volto bom galera eu despausei aqui no meio da partida né mano porque tipo eu tô confiando com a operação do meu programa eu só despausei porque tipo ontem eu pedi um vídeo que o negócio bugou muito ele bugou demais eu perdi o vídeo acho que vou ter muito né mano campeão porque tem que ser um sementinha eu tô aqui campeão de boas né mano vou pegar esse lugar nessa partida velho eu acho que o Fred tem bastante vida velho isso é muito bom Fred não tem aqui né mano então eu falo que não consegui fazer um bolo aqui já achando o galho eu vou voltar beleza? falou peraí falou bom galera eu não ganhei uma partida agora só que eu não consegui ganhar mano porque os caras me cercou de novo mano ele falou não dá não tá com uma bomba pra mim eu fui pro veneno e o caras me atacou mano então eu vou tentar conseguir ver esse lugar então eu já volto bom galera sempre tem uns amizades também eu fiz amizade aí mano eu vou tá pegando aqui os duzentos eu fiz com ele e já volto tá? porque eu tô ficando com a terra bom galera eu ganhei mais 6 trofés então eu vou tá pegando aqui os duzentos com vocês não consegui sem beleza não subi de classe mas tô não consegui mas daí só fez nossa vai faltar um pra não atingir o que eu quero me deu o recorde da temporada é qual? acho que já bati né mano já tô no recorde da temporada tô beleza mano não sei se eu vi no meio da gravação mas tinha duas sessões melhor então vou gravar só tinha uma partida e fechou mano vou pegar só muita velho tem que fazer amizade mano que nas últimas partidas você quer subir pra tipo 40, 50 ou de 100 né de 100 pra 100 né mano você quer subir e você não tá conseguindo você pega muito e fazer amizade velho essa é óbvia você fica com o boom lá fazer amizade ou com o boom ou com o coach velho se você for fazer amizade você pega o coach se você for fazer amizade você pega o coach se você ficar na moita você pega o boom porque mano coach porque coach é amizade porque tipo se você for fazer amizade de perto tipo um Daryl ou um boom sei lá ferrou olha isso mano olha isso ridícula os cara ali acha nós aqui na moita mano ele tira tipo 1400 de dano faz não faz timinho não gente não faz timinho não mano eu tô lascadaço aqui mano ah mano nossa ainda veio rosa por trás velho não 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 ah mano que ódio morre também sua trouxa um troféu voltado nossa esse cara tem que estragar a brincadeira pô nossa que ódio nossa eu vou vamos falar aí mano do presidente dano Mike Barley é pior com os do mundo dá muito ódio mano vai desce toma vamos subir aqui ó vai tirar aqui ó aqui em cima agora tá embaixo em cima embaixo em cima embaixo tá em cima aqui ó pode atirar meu querido ih tô embaixo que pena atira 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 ih tô embaixo atira pô só consegui ih tô embaixo atira ah tem um clou ali e eu vou fugir pra ele não me matar ah uma jesse aqui e e eu vou me ferrar ah um funk ali e eu nem um power up e também só trouxe nenhum um toma quer fazer amizade coitada não não precisa cara eu vou te ajudar eita tá ajudar um cara hum sou merda não mata esse bar mata esse bar aí vou te ajudar aqui tipo ai mano eu acho que eu consegui pelo menos né mano ai consegui muito complicado de ganhar beleza suave mais um troféu e beleza consegui aqui mano bati aqui e bom galera o vídeo ficou por aqui a cara falou que faz o vídeo ficou por aqui espero que vocês tenham gostado eu vou juntar as caixas ai mano é vou ai nos comentários quantas caixas que eu junte mano dê eu junto e põe beleza então o vídeo fica por aqui espero que vocês tenham gostado valeu falou e tchau